A gente vai para o nosso sofá agora para falar com a dermatologista Renata Indelicato Zaki que ela vai trazer então orientações para cuidados com a pele especialmente porque nessa época do ano o sol está muito forte, né? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Nessa época de calor o sol está muito forte e as pessoas às vezes estão desatentas com os cuidados principalmente da pele, né? E o que você acha que como dermatologista as pessoas mais sofrem pela sua experiência, né? Você tem visto na pele das pessoas esses sintomas da falta do cuidado especialmente a exposição ao sol. O que a gente vê a longo prazo, né? Em quem se expõe sempre ao sol sem os cuidados necessários, né? Câncer de pele que é o que preocupa mais nós dermatologistas mas além disso manchas, rugas, aqueles vazinhos principalmente perto do nariz então eles procuram a gente por várias coisas além das queimaduras, né? Quando a exposição solar é muito intensa, muito aguda. Especialmente se a pessoa, por exemplo, trabalha no externo, né? Se a pessoa tem que sair de dentro de um ambiente fechado aliás, parece que existe uma mentalidade, não sei se isso é mito, mas se é verdade que às vezes também as luzes artificiais como essas lâmpadas fluorescentes aqui elas também queimam a pele, elas prejudicam? Queimam, as lâmpadas também queimam tanto que a nossa recomendação hoje é usar um protetor solar fator 30 regularmente todos os dias, aplicar de manhã, reaplicar na hora do almoço se necessário também no final da tarde principalmente nesses dias que a gente está tendo com sol até mais tarde quem for para a praia deve usar um protetor a cada duas horas em quantidade adequada, que as pessoas em geral não passam que é em torno de 30 gramas para uma pessoa de 60 a 70 quilos isso significa o que? Mais ou menos uma colher de chá para você usar no rosto e pescoço mais uma colher de chá para a região anterior do tórax uma para a região posterior uma para os dois braços e uma para cada perna por la de chá aquela pequenininha, né? aquela média, né? a média? é, sobremesa até pequenininha e sobremesa tem a de chá que é um pouquinho maior é, é um pouquinho maior entre a de sopa e a de chá, aquela média então seria em torno de 6 colheres para uma pessoa de 60 a 70 quilos eu quero te fazer até uma pergunta, doutora mas antes dessa pergunta eu quero só reforçar para quem está em casa que você pode participar, é um tema interessantíssimo inclusive você que está na praia aí, está se preparando para ir para a praia dá uma paradinha agora antes de você pegar a praia e a gente ficar com uma inveja santa de você que está aqui no ar-condicionado para você escutar o que a doutora tem para dizer inclusive você pode ligar para cá 3209-3301 na nossa central de atendimento ao telespectador e você vai concorrer a um kit maravilhoso que o competente de dia está mostrando já para você aí olha lá esse kit maravilhoso aí você manda para cá rapidinho a sua mensagem teclando a opção 1 nesse telefone e você vai concorrer a esse kit também pode mandar a sua pergunta para a doutora essa pergunta você pode mandar pelo twitter arroba de tudo um pouco tv também e também ligar aqui para falar ao vivo 3253-3320 3253-3320 minha pergunta é a seguinte doutora muito se fala do câncer de pele eu queria que você falasse em poucas palavras resumisse de uma maneira assim bem clara para a pessoa que está em casa o que essa exposição desenfreada e sem cuidados ao sol pode gerar inclusive o câncer de pele a exposição ela faz o que ela causa um dano nas células é uma morte celular programada só que é uma coisa que acontece fora da hora vai acontecer antes do que era para acontecer e ocorre uma desregulação no DNA da célula que é o que controla o processo de crescimento da célula e por isso pode ocasionar o câncer de pele que é um crescimento descontrolado das células por alteração nesse DNA então a célula envelhece mais rápido e morre mais rápido por isso as vezes as pessoas tem por exemplo alteração na pigmentação também a questão das rugas que você falou então a pessoa que tem a cara muito enrugada igual um maracujá por exemplo é porque ela está tendo um processo de envelhecimento da pele muito acelerado quer dizer, a pessoa que tem 70 anos de idade isso já é natural de acontecer mas uma pessoa com 30 e poucos anos 40 e poucos anos já não seria tão natural isso porque a pessoa foi exposta a luz solar ou a esse tipo de luz artificial por muito tempo por muito tempo então quer dizer, a questão a principal prevenção é o uso de filtro solar agora esse filtro solar resolve mesmo isso tudo é só propaganda porque a impressão que a gente tem é que esses filtros solares eles não ajudam tanto assim não, os protetores eles são muito bons eles todos são controlados pela Anvisa o que eu acho que é o principal problema é que as pessoas não usam ele corretamente as pessoas passam uma vez e acham que está bom para o dia inteiro vai, fica no sol, corre, nada usa toalha e acha que ele não vai sair só que ele sai então você precisa reaplicar o suor por exemplo elimina o protetor da pele suor, a água, a fricção com uma toalha tudo isso ajuda a retirar então na compra do mês agora nós vamos ter que fazer uma lista só para comprar uma caixa de protetor solar pelo visto tem que usar a cada duas horas? é, cada frasco daria para 3, 4 aplicações mais ou menos doutora, deixa eu te fazer até uma pergunta você não trabalha em nenhuma indústria de protetor solar não, nenhum conflito de interesse além da exposição solar a gente tem que ter diversos cuidados com a pele inclusive para as famosas espinhas então tem um telespectador aqui que está ao vivo que é o Marcos Vinícius alô Marcos Fala meu querido você está bem? tudo jóia eu quero que você faça sua pergunta aqui porque você está preocupado um pouco com a sua pele é isso rapaz? é, eu estou preocupado porque houve um boato eu não sei se isso é ditado para o lado do povo aí mas eles dizem que os ácoras os ácoras que ficam alojados no colchão no travesseiro ele pode ocasionar espinhas eu queria saber se isso é verdade então a doutora vai responder você prontamente então fica já pronto aí a atender também a sugestão que ela vai te dar tá bom? não, tudo bem abraço Marcos, muito obrigado pela sua participação obrigado por favor existe esse mito que existem ácoras que vão entupir os poros e dar espinhas mas isso não é verdade entendeu? o que acontece é uma é a célula mesmo que seria para descamar que vai entupir ali e dar a inflamação e dar a acne o ácoras só dá alergia não altera nada na pele não, a acne não tem problema agora para cuidar da acne também para cuidar da famosa espinha tem pessoas que tem espinha que parece que está nascendo outro ser eu inclusive na minha adolescência tinha uma espinha que parecia que estava nascendo outro nariz que sempre nascia aqui desse lado então para prevenir doutor o que pode prevenir isso munido também é claro dos cuidados a exposição do sol inclusive em relação ao sol quais os cuidados que a gente deve tomar em relação às espinhas porque tem gente que às vezes expõe muito a espinha na luz solar e isso pode prejudicar achando que vai acabar com a espinha é, tem vários graus de acne e o tratamento depende do grau então assim tem vezes que a gente usa um medicamento de passar à noite às vezes você tem que usar um antibiótico oral né e casos mais graves até a isotretinoína né que é um medicamento controlado que tem um muito rigoroso tem que fazer exame tem que ir no médico todo mês aí depende do caso além disso usar os protetores solares sem óleo né hoje a gente tem vários então assim o dermatologista eu acho que a pessoa realmente vai ter que consultar com o dermatologista pra poder escolher um protetor adequado um medicamento adequado cada caso é um caso a gente sabe disso mas por exemplo qual é o tipo de pele mais prejudicado no dia a dia e se o cuidado tem que ser diferente pra uma pele ou pra outra ou não se é geral algumas pessoas tem que ter um cuidado maior principalmente as pessoas que tem olho claro pele clara cabelos ruivos muitas sardas que já tiveram um câncer de pele ou que na família é comum câncer de pele essas pessoas tem que ter um cuidado maior a gente muitas vezes recomenda usar um protetor num fator mais alto não só os 30 os a 50 né replicar mais vezes e tem algumas pessoas também que tem algumas doenças que deixam a pele mais sensível ao sol como vitíligo por exemplo xeroderma pigmentoso e algumas doenças que são ativadas pelo sol como lúpus eritematoso como a rosace então essas pessoas realmente tem que ter um cuidado maior a gente tem uma participação ao vivo também a Roberta quer fazer uma pergunta pra você doutora alô Roberta bom dia seja bem vinda viu tá nos ouvindo você pode tem dúvidas quer fazer pergunta é a minha dúvida é o seguinte é que tem aparecido assim na região do colo e do pescoço algumas pequenas verrugas e algumas ficam escurecidas eu queria saber se isso é devido o fato de uma exposição solar ou o que que tem causado isso verrugas tá bom ela vai responder sua pergunta obrigado pela sua participação viu obrigada tchau tchau Deus te abençoe essas bolinhas que geralmente aparecem no pescoço aqui no colo geralmente ou é a crocórdon ou é a dermatose papulosa as duas são lesões de pele que são benignas e tem um componente genético então é hereditário e tende a ir aparecendo ao longo dos anos não costuma ter relação com a exposição solar mas isso é perigoso a pessoa tem que tirar isso não é benigno não tem perigo nenhum aí a pessoa retira só se quiser por questões estéticas doutora praia né todo mundo vai pra praia agora nesse final de ano e tem na praia micose aquele famoso pano branco é isso que diz o que ocasiona isso e como combater isso a gente vai pra praia não é aquela coisa você vai feliz você coloca sua sunga nova ou seu short banho novo chega lá e você adquire uma micose de alguém que não se cuida e que está lá na praia como que combater isso os fungos eles são micro-organismos que estão presentes no ambiente eles são muito comuns e eles proliferam muito nessa época do ano porque eles gostam de lugares quentes e úmidos então realmente o ambiente de praia é muito interessante né e algumas pessoas tem uma tendência a ter mais frequentemente então às vezes todo verão tem novamente isso tem a ver com a pele ou não? não é tendência da pessoa genética mesmo então assim os cuidados que a gente recomenda é evitar ficar com o corpo muito molhado evitar ficar com aquele calção molhado muito tempo secar bem entre os dedos do pé depois do banho as virilhas não deixar o protetor de cabelo o condicionador ficar escorrendo muito nas costas porque isso também aumenta a proliferação do fungo e depois do rock vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá